Iáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Vou empurrar, vou empurrar Na posição da rã Na posição da rã Na posição da rã Vem! E a de sete da manhã E a de sete da manhã Não tem nada pra fazer Vou empurrar Na posição da rã E a de sete da manhã E a de sete da manhã Não tem nada pra fazer Vou empurrar Vou empurrar Vou empurrar Na posição da rã Na posição da rã Na posição da rã E a de sete da manhã